JAROROR Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW, seja bem vindo ou bem vinda a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera nós vamos jogar a perseguição da pena e da Urze Caçadora Você que não conseguiu desbloquear sua Urze em novembro do ano passado Essa é a sua chance, você tem uma semana para fazer isso E também vai poder colocar num nível bem bacana A minha está no nível 5, quero ver se eu deixo no nível 7 Vamos ver se vai dar certo, ok? Aproveite essa chance, é uma planta muito boa Inclusive eu já fiz vídeo de tabela de evolução da Urze Se você ainda não assistiu, eu vou deixá-la aqui nos cards Dê uma olhadinha lá porque eu falo muitas informações que não aparecem no almanac sobre a planta Você vai poder aí se decidir em que nível deixa a sua Ok galera, vamos entrar aqui Eu pretendo jogar 5 fases e enfrentar o Zumbão no nível 3 Se eu conseguir um deck com plantas da aventura, eu vou colocar ele aí para ajudar os iniciantes O evento se chama Mas toda cenoura é tuberosa Esse é o último verso daquele poema Vamos ver como é que ficou Agora eu lembrar Rosa é elegante Violeta é garbosa Morango não é fruta Nem tomate é leguminosa Laranja não tem que ser laranja Mas toda cenoura é tuberosa Olha só que maneiro Então rimou garbosa Com leguminosa Com tuberosa Em inglês é And carrots are roots Beleza pura Lembrando galera que eu postei aí ontem no canal Um vídeo com o calendário das próximas arenas e perseguições da Pene Se você não viu, vou deixá-la aqui nos cards Tem muitas coisas interessantíssimas Que eu revelei neste vídeo Vai ter PP aí de uma galera Que chamou muita atenção do pessoal em janeiro Olha lá que você vai gostar Ok? Vamos lá então começar a fase número 1 E eu já começo esse vídeo dando um salve E ele vai para Tiagito CM Tiagito que está indignado Que eu nunca mando salve para ele Eu já mandei para um Tiagito Eu achava que era você Desculpa aí Salve para você amigo Tiagito Muito bem Vamos lá na fase número 1 Fase normal né Ó já tem pacotes da Urze no nível 2 Eu vou no nível 3 para pegar os diamantes Vamos ver né galera O que vai acontecer Sobreviva ao ataque dos zumbis Objetivos bônus Não deixe os zumbis pisarem nas flores E nunca tenha mais do que 20 plantas Muito bem Temos aqui vantagem de sol Eu vou levar a batata mina primitiva Só tem robô e zumbi básico né Ok As plantas As plantas Já estão pré-determinadas Eu tenho que segurar os robôs ali Com o pêssego né Já está vindo um ali Vamos paralisar ele Até eu conseguir uma produção de sóis Por enquanto nada ainda Da batata mina primitiva Vem lá embaixo Devia ter vindo um pouco mais para cima né Mas tudo bem Agora o inseto obô Caiu ali e explodiu E já está vindo o zumbi básico Ai mas eu nem coloquei nada aqui ainda para ele Vamos ver se dá tempo de matar ele rápido Pô mas a batata mina também está me tirando né Ela está vindo só lá embaixo Tá ali vai pegar Embaixo Aqui você pode colocar o pêssego na queda né Ele já acerta Para ali Nossa Ainda bem que caiu no pé daquele zumbi Senão ia dar bem ruim Dá uma segurada aqui O problema é que quando o zumbi está se recuperando Você tem que esperar ele se recuperar Senão ele Ele acaba avançando Ó Tá vendo Tipo agora Aí você vai e coloca Espera um pouco Senão dá ruim Posso colocar mais uma planta Arranca o girassol E coloca ali loucamente Várias explodiram Corda final Ai ai A matou Beleza Pera aí Segura Matou ali Põe o adubo Nossa Pior que está vindo O discotron ali Agora Deixa ele levantar Paralisa Tá Os voadores Acho que o feijão laser Dá cabo né Onde que veio Não sei Põe de novo Ai eu vou me arriscar Com isso aqui mesmo Já está quase morto Passa um lá E um lá Maravilha galera Consegui Tá lá os dois objetivos Bônus Vamos pra fase 2 Mas antes pessoal É hora de mais um salve E olha só Pra quem vai Este daqui Loiro José Salve pra você Amigo loiro Salve amigo Muito obrigado Pela sua participação Viu Hora da fase 2 Então vamos ver Aqui É uma fase de tempo E no nível 3 Vale 10 pacotes Da ursa e caçadora Tomara que não seja Muito complicado Deve ser alguma fase Antiga também Sobreviva por 2 minutos e meio Objetivos bônus Destrua 30 covas E mantenha vivas As plantas em perigo Ah eu acho que eu lembro Dessa fase aqui né O Gaises em perigo Eu vou pegar pra essa Pode ser Levar o recuo Se bem que Tem que destruir as covas né Vou pegar então A batata mina primitiva De novo E aí ela já me ajuda Com as covas Tem muitos romanos Z corp Não tem a dona bendita né Pelo menos eu não tô vendo Vou montar o deck Já já eu volto Estou de volta galera Eu vou usar só o carfosso De oliveira Tá pra matar esses zumbis Você que pegou o carfosso Aí na arena passada Vai poder usar também E passar Todos os zumbis Que tão aqui São engolidos Pelo carfosso Então vamos nessa Não dá pra levar Produção de sóis Então é bem triste Só preciso ser rápido né Porque Eu tenho que passar A fugaís Cá para trás Na velocidade Tem que destruir As covas também Por enquanto Tá dando certo Depois eu uso ali A Boeing 7 Se for o caso E aí devolve aqui Tá bem Bem negativo Ah agora caiu o sol Finalmente Vamos usar aqui logo A Boeing 7 Para ajudar a destruir As covas todas Tem que colocar um carfosso Aqui embaixo Explodiu Manda mais cova rápido Vieram aí algumas Apareceu a batata mina Nossa Mas a produção de sóis Aqui tá Lamentável Demora pra cair Joga pra trás Faltam só Cinco covas Aqui eu tô usando A Boeing 7 Só pra acelerar A destruição delas Se você não tem A Boeing 7 Você pode pegar Outra planta aí De seu interesse Use o próprio Bubolix Ele já dá Uma bela De uma destruída Aí já acabou Aí aqui não vai passar Ninguém Com esses carfos Vamos dar uma explosão Linda aqui Com a Fugaís Só que tem que Vem batata mina Aqui vem cereja bomba Maravilha galera Passamos aí Da segunda fase Na suavidade Vamos pra terceira O próximo salve galera Vai para uma planta Lá das cavernas Da geladura Na bolhadora O salve é seu Valeu aí Obrigado pela sua participação Na bolhadora Que é muito querida Pelos fãs do Eclipse Salve aí pra você Muito bem Vamos lá Fase de número 3 Essa fase aqui Da diamantes No nível 3 Então vamos pra ela Sobreviva ao ataque Dos zumbis Objetivos bônus Mantenha vivas As plantas em perigo E atordoar Zumbis 30 vezes Essa fase aqui Eu acho que eu lembro dela Eu vou levar Pra cá Vou levar o recuo Tá Porque eu quero Atordoar os zumbis Se você não tá preocupado Com objetivos bônus Leve a batata mina Primitiva Ou a antigravidade Que daí os zumbis Vão morrer com mais facilidade Que nem lá na primeira fase Tá Ela mesmo Cheio de bruxo Vai ter amor elétrica Não é Eu joguei essa fase aqui Na pinhata E fora da pinhata Mais de umas 300 vezes Vou colocar assim O problema é Conseguir fazer o sebafão Atordoar 30 vezes Tem que pegar uns adubos Meu sebafão Ele envenena Ele causa dano Isso pode ser bom ou ruim Porque É bom que causa dano Mas Por um lado Eu não consigo segurar Um zumbi com ele Aí é um pouco triste Lá vem o bruxo Fazer assim Matou um lá Ainda faltam 27 atordoamentos Aqui tá perfeito Tem 3 Ele só podia pegar No zumbi Que eu quero E ficar muito feliz Se pegasse Em alguém Que tem adubo Os 3 ainda estão Vivos aqui Ataca de novo Tá vendo? Não pega Aí que tá a tristeza Tá vindo mais gente Matou ali Um zumbi Ótimo Deixa eu matar Aqui Adubo Ó Consegui pegar ali Um punhado Bom 16 agora Em cima Tem 3 O sebafão Tá pronto De novo Deixa aqui Recuperar Tá bom Aí o veneno 11 Eu preciso De mais um adubo Bem gasto No sebafão Olha Aqui seria perfeito Vai sebafão Aqui Ó Põe aqui 9 9 6 Tá Vamos ver Acho que As chances São boas 2 Mata o dodô Aqui rápido Lá em cima Querendo passar Olha o perigo Vai 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 Sebafão Pegou Beleza Agora mata o dodô Aí Não Não Dodô Isso Garoto Agora já Já acabou Maravilha Coloquei a more elétrica O adubo veio Na hora que não precisava Mas Tá lá Fase 3 Concluída Bora Para a fase 4 Mais um salve Para vocês Pessoal Olha só Para quem vai Esse daqui Rian Lindo Olha que coisa Salve Para você Amigo Rian Isso que é amor Próprio Muito obrigado Pela participação Valeu Vamos nessa Fase 4 Outra fase De tempo Nível 3 Pacotes Da Urza Caçadora Não se esqueça De deixar o like Tá galera E também De se inscrever No canal Para não perder Os próximos vídeos Sobreviva Por 2 minutos E meio Objetivo Os bônus Destrua 30 pranchas De surf E derrote 30 zumbis Surfistas Falei 20 ou 30 Bom Eu vou levar Aqui A batata Mina primitiva Que daí já ajuda A dar uma bela De uma explodida Tem muitos Surfistas Né Octozumbi Tá Eu vou montar O meu deck Já já Eu volto De volta Estou Galera Eu não sei Se vai dar Para fazer Esse objetivo Bônus Vai depender Da quantidade De surfistas Que aparecerem Tá Vamos nessa Vou levar Essas plantas Aí Vamos adiantar Essa produção De sóis Mais rápido Possível Tem que colocar Bulboliche Também Para ajudar A quebrar As pranchas Já Vou tacar Aqui A menta Põe isso Aí logo A Boeing 7 Ajuda A destruir As pranchas De surf Vão dar Uma bela De uma vantagem Põe ali Para servir De alvo Vem galinha Tá vindo Gente lá Embaixo O problema É que tá Meio lento Isso daqui Ó Que todo zumbi Vindo Tô achando Muito lento Vamos acelerar Acelera O negócio Ó Várias pranchas Dá uma Quebrada 25 Já tem Um monte Aí no campo Já Tá Quebrando Preciso Da Boeing 7 Pra acelerar O processo Vamos lá Dona Boeing 7 Fique pronta Já explodiu Ali um monte Já tem Muito polvo No pedaço Nossa Mas o octozumbi Tá chato Tá O que tá faltando Fazer Falta 30 Pranchas De surf 13 Tem Tem um minuto Pra destruir 13 Tem várias Aí no campo Não tem Adubo Nessa fase Olha só Que coisa linda Agora tá De boa Faltam só Duas É só Esperar Pacientemente Já tem Uma cravada Ali Tem outra Lá É o tempo Da Boeing 7 É ficar pronta Põe uma Aqui embaixo Falta só Uma A Boeing 7 Foi perfeita Pra essa fase Aqui né Porque além Dela destruir As As pranchas De surf Além da Eliminar Os polvos Do Do octozumbi Então foi Uma maravilha Já tô Com produção De sóis Já além Do necessário A pira Prejudica Ajuda Segurar As galinhas Se você tiver Com dificuldade Coloque O junco Relâmpago Ou então Use ali A menta Pra tentar Matar Com os espinhos Tá Lá se foi A fase 4 Hora da 5 Próxima fase Número 5 Meu povo Mas antes Você já sabe É hora De mais um salve E ele vai Para uma Planta Aí do jogo Só que Essa aqui É um pouquinho Diferente Salve Para Peropulta Peropulta Muito obrigado Aí pela sua Participação Valeu Um abraço Vamos lá Então Fase de Número 5 Fase de Tempo Nível 3 Sempre no nível Mais difícil Né galera Sobreviva Sobreviva por Um minuto E meio Objetivos Bônus Derrote O fitness Duas vezes E derrote Cinco Zumbis Devoradores Vou levar Para esta Fase A minha Batata Mina Primitiva Já tá No nível 3 Né Ela espalha Duas Agora Então Vou levar Ela Maravilha Hora de Montar O deck De volta Galera Vou usar O narcis Eólico Para matar Os zumbinhos Que forem Lançados E no mais O deck De ervilhas Clássico Vai matar O fitness Rapidamente Beleza Vou fazer Um sóis Aqui Quanto antes Espero O fitness Chegar Porque ele Não toma Dano Ali ainda Agora sim Bota o tronco Ali Para ele Já ficar Azul E aí Aqui Faz um disparo Maravilhoso E aí Matou Na suavidade Tacamento Aí rápido Põe isso Lá em cima Põe isso Aqui Matou O devorador Agora Põe um Aqui embaixo Mais um Fitness Então Vou usar Aqui A trepa Ervilha Para causar Bastante dano Nele E já Matou Esses quadrados São de uso Único Né galera Taca aí Que daí Já mata Aquele devorador Lá de trás Preciso derrotar Mais dois Devoradores Não posso demorar Muito Falta mais um Tem até mais um Fitness Se aproximando Nossa O devorador Tá vindo lá em cima Meu Deus Ah meu Deus Morre alguém Nossa Mas não morre Ninguém Vai lá em cima Ervilha Vai Ervilha Vai Isso Tá lá galera Os dois objetivos Concluídos Hora de enfrentar O zumbão Vou dar aqui O continuar Eu vou fazer o seguinte Agora Vou lá pra minha Conta hack Com plantas Nível 3 Da aventura Vamos ver se eu consigo Um deck Pra ajudar os jogadores Iniciantes Tá Mas antes Eu quero deixar O último salve E ele vai para Felipe Estúdios Salve pra você Amigo Felipe Valeu Um abraço E Tamo junto Bora lá então galera Tô aqui na conta hack Você veja que voltou A aparecer ali A quantidade de pacotes Da urse Porque eu tô usando O APK Tá Já tô na próxima Atualização Fiz alguns testes Vou usar Só plantas Da aventura No nível 3 Ok O zumbão tem 11 Barras de vida Leve aí a vantagem Feijão solar Você vai conseguir Muito só Está Nessa partida Se você usar Essa vantagem Mas não pode usar De qualquer jeito Não viu Peguei ali O clássico deck Com plantas Da aventura Eu fiz vídeo Já de ranking Das plantas Da aventura Recomendo que você Dê uma olhada Lá tá Esse deck Aqui justifica Aquele ranking Eu peguei aí As 4 melhores Na minha opinião E são elas Que vão conseguir Derrotar o zumbão Com 11 barras De vida O zumbão Do futuro Distante Eu deixei aquele Meio vazio Ali Não foi a toa Porque se o zumbão Ameaçar de atacar Eu vou lá E taco a turbinada Ali no meio Pra impedir o ataque Se ele mudar Pra outra fileira Eu arranco a BT guarda A vantagem Da batatamina primitiva Também ajuda Aqui né Ela entra ali Em ação Exatamente naquele local Onde tá o vazio E aí vocês viram Que o zumbão Matou uns zumbis Ali né E aí Sóis apareceram Justamente porque A vantagem Entrou em cena Se você tiver Passando dificuldade Com sóis aqui Espere um momento Onde vários zumbis Voadores Estiverem na tela Aí na hora Que a vantagem Aparecer Você usa a turbinada Que os voadores Vão morrer E vão dropar sóis Pra você Olha só Isso ajuda bastante E aqui também Você tem que Sincronizar muito bem A turbinada Com os enxames De inseto-obus Se você colocar Na hora exata Que aparece o texto Enxame de inseto-obus Vai matar todos eles Na hora Você não vai ter problemas Com esses zumbis Tá Se deixar cair no campo Aí dá bem ruim E aí Com a quantidade De sóis Que você ganha Dá pra isso Substituindo as damas Da noite Por bulboliches E aí Quanto mais Bulboliches Você colocar Mais dano Você vai causar No zumbão E aí ele vai Perder a vida Rapidamente Tá Um outro problema Que tem aqui Nessa fase São os zumbis bruxos Porque eles ficam Atrás de vários Zumbis resistentes Às vezes o bulboliche Não consegue acertar ele E o zumbão Também não mata E aí pode acontecer Desses bruxos Avançarem demais E transformarem as plantas Em ovelhas Isso aí vai dar bem ruim Então você pode Ativar o carrinho Na fileira Onde tem um bruxo E daí você Se livra aí Desse problema Tá Usei ali a turbinada Na hora que o devoradorzinho Foi lançado Aí ele morreu no ato Tá Mais feijão solar Ó O devoradorzinho Vindo Nem caiu Já morreu Aquela batata mina Primitiva ali no meio Também ajuda bem Porque ela mata ali Vários zumbis em área Nessa fase aqui Tem pouquíssimos Adubos Acho que vem uns Dois ou três só Então se vier Você taca nos quadrados De poder Caso o zumbão Não destrua eles Se você já tem Alguma menta Tá Alguma menta boa Você pode usar Elas aí Com a planta Que vai ganhar o reforço Pra te dar uma ajuda Se você tiver alface Amanteigada E for enfrentar o zumbão No nível dois Você consegue Matar ele rapidinho Porque não tem Aquela quarta coluna De fungos Então alface Consegue bater nele Aqui no nível três Ele fica mais pra trás Alface não tem muito alcance Aí já é mais difícil Tá Ó Consegui derrotar ele Com plantas Nível três Da aventura Sem perder carrinho Esse foi o vídeo Galera Muito obrigado A todos que acompanharam Vou ficando por aqui Se você gostou Peço que deixe o like E se não for inscrito Se inscreva É só apertar No botão inscrever-se Aqui embaixo Assim você não perde Os próximos vídeos Do canal Ative também o sininho Pra receber as notificações Tá E é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Um abraço E eu fui Tchau Tchau